Provavelmente todo mundo conhece e já jogou a história de Mario Bros, o famoso encanador que tenta salvar a namorada Pauline do gorila Donkey Kong. O que alguns podem não saber é que, no princípio, Mario nem mesmo era o personagem principal do jogo. Ele era conhecido como Jumpman e o jogo era só do Donkey Kong. Mario era só um participante. Toda essa história teve início em 1980. Na intenção de deixar o personagem o mais próximo possível com o humano, Mario Bros ganhou seu conhecidíssimo bigode. Primeiramente, Mario era carpinteiro. Entretanto, por passear dentro de canos em seu jogo, ele começou a ser visto como encanador. Com o passar do tempo e com o sucesso do jogo, Mario Bros foi ganhando mais destaque. Ele ganhou o irmão Luigi, sua história se tornou mais elaborada e com objetivos, além de ter seus vilões mais trabalhados. Sem falar, é claro, os novos poderes fornecidos a ele e seus amigos. Eu sou o Rodrigo Oliveira e no vídeo de hoje vou te mostrar um pouco mais sobre a franquia Mario Bros. Vem comigo! A origem de Mario Bros. Como dito anteriormente, Mario Bros surgiu pela primeira vez no jogo de Donkey Kong. Seu nome era Jumpman. Entretanto, algumas pessoas começaram a ver várias semelhanças entre o personagem e um funcionário da Nintendo. Seu nome era Mario Segale. Foi aí que decidiram batizar o Jumpman de Mario. Esse nome já começou a ser usado no jogo de sequência do gorila, Donkey Kong Jr. Alguns detalhes do personagem foram criados para disfarçar a qualidade dos gráficos. Em primeiro lugar, Mario usa a boina porque os gráficos em 8 bits não permitiam que ele tivesse um cabelo bem feito. Apesar de ter sido criado apenas como uma fuga das limitações, atualmente a boina é um dos maiores ícones dos videogames. Em segundo lugar, seu nariz é grande para se destacar no pequeno personagem. E por fim, Miyamoto, designer de Mario, colocou um grande bigode no personagem para esconder a boca que ele não tem. O problema é que, por ser tão pequeno, ela também não teria um bom desenho. Algumas curiosidades. Antes de Super Mario. Antes de ter seu primeiro jogo com seu nome, Mario foi a estrela de um outro jogo, Welkren Krell. Acho que é assim que se pronuncia. Em resumo, seu trabalho era destruir locais e chegar a um objetivo. Luigi participava do jogo também, sendo o segundo jogador. Welkren Krell foi criado para o Nintendinho 8 bits. Apesar de manter o visual marcante da boina e o macacão vermelho, Mario aparece um pouco diferente no jogo. Além disso, ele usa um martelo como auxílio para destruir as paredes no seu caminho. No jogo Super Mario RPG, o herói criou uma aliança como Bowser, seu maior inimigo, para conquistar um objetivo. Na história, Mario e seus amigos ajudam Bowser a reconquistar seu castelo. Ele tinha sido invadido por uma entidade super forte que expulsou o vilão da própria casa. Além disso, todos trabalharam juntos para restaurar a ordem do reino. O filme de Mario Em 1993, Mario Bros. virou um filme. E foi um fiasco. A adaptação foi feita com atores reais que não representavam bem os personagens. Além disso, os efeitos eram de baixa qualidade e até mesmo Tude e Yoshi ganharam versões humanas no longa. O jogo de Popeye Primeiramente, Mario Bros. era para ter sido um jogo do Popeye, o personagem do desenho. Entretanto, a Nintendo não conseguiu os direitos autorais com a King's Future Syndication. Precisou mudar de estratégia. Para não perder um jogo, Mario foi criado para substituir o marinheiro. Pauline veio no lugar de Olivia Palito e Donkey Kong entrou no papel que era de Brutus. A casa de Mario Em Super Mario Bros. 3, podemos ver, mesmo que sutilmente, que Mario vive no Japão. Um dos mapas mostrados no jogo, de Nintendinho, tem um formato semelhante ao mapa do Japão. Além disso, dentro do jogo existe um castelo que pode ser localizado no mesmo lugar que Kyoto, onde fica a real sede da Nintendo. Um pouco mais de curiosidades. Lançamento de Mario Bros. O primeiro jogo oficial de Mario, em que ele não divide a cena com ninguém e que fez com que ele se tornasse um grande sucesso, não tem data correta de lançamento nos Estados Unidos. Isso porque existem várias informações contradizentes da época. Não se pode afirmar a data exata, mas especulações afirmam que o jogo foi liberado em 18 de outubro de 1985. O nome oficial. Oficialmente, o personagem se chama Mario Mario. Miyamoto confirmou essa informação afirmando que Mario também é o sobrenome dele. Ou seja, seu irmão se chama Luigi Mario. A voz. O dublador do personagem chama-se Charles Martini. Ironicamente, ele não foi convidado para fazer os testes. Charles apenas estava no local e pediu uma chance de participar. Além disso, não havia informado que era o personagem. Disseram apenas que era um encanador de Brooklyn. Mario San Andreas. Documentos antigos da Nintendo mostram uma versão diferente do personagem. Ele teria uma mochila jato ou uma nuvem para voar. Além disso, andaria com algum tipo de arma para atacar. Fama. Em 1990, quando a Disney estava no auge da fama, Mario Bros chegou a ser considerado um personagem mais famoso do que o próprio Mickey. Uma pesquisa foi feita com crianças e, surpreendentemente, elas reconheceram mais o rosto de Mario do que a de Mickey. Inspirações. Miyamoto afirmou que criou alguns personagens da franquia se inspirando no mundo real. Por exemplo, Chang Chomp, a boca presa por uma corrente, é inspirado em um cachorro de sua infância. O cachorro da vizinha ameaçava atacá-lo. Entretanto, vivia preso por uma corrente, assim como o vilão. A morte. Na capa do jogo de Super Mario Bros, feito para o Nintendo 8-bits, o personagem aparece correndo perto de um monte de parede com uma bola de lava em sua direção. Os jogadores começaram a criar teorias de que, na verdade, Mario estava indo de encontro com a sua morte. Por fim, Miyamoto disse que a teoria era real. Super Mario Galaxy. O primeiro jogo de Mario Bros, feito para a Wii, foi inspirado em Super Mario 128. O 128 foi uma demonstração mostrada em um evento em 2000. Entretanto, o projeto não saiu segundo os conformes. Na época, a demonstração foi exibida para mostrar como seria o novo jogo. Ele era uma sequência de Super Mario 64 e possuía vários Marios circulando pelo cenário que tinha um formato redondo. Entretanto, em Super Mario Galaxy, só tivemos os cenários, mas o jogo ficou sem as cópias. Princesa Dice. Em 1989, a princesa Dice chegou para substituir Peach. Ela aparece em Super Mario Land, lançado para o Game Boy. Além disso, a princesa também participou no filme de Super Mario. Aquele que foi um fiasco. Jogos gratuito do Super Mario Bros. O site InternetRTV liberou oito jogos gratuitos do Mario para você se divertir em seu computador. Aproveite para se divertir. São eles. Donkey Kong, 1983. Primeiro jogo que Mario Bros. apareceu. Como já foi dito algumas vezes, no princípio, ele era conhecido apenas por Jumpman e enfrentava o gorila Donkey Kong para salvar sua namorada. Todavia, a adaptação para o computador não ficou tão boa. Isso porque ele foi criado para a fliperama. Mas vale a pena jogar, só pelo histórico. Mario Bros. VGA 1990. Esse jogo veio do fliperama original do Encanador. Ele luta contra as tartarugas junto com seu irmão. Entretanto, batendo no chão para derrotá-las, ao invés de pular. Essa versão para o computador não é oficial. Ela foi criada por David Sir Please. Para um nome um pouco difícil de pronunciar, mas vamos lá. Dangerous Dave in Copyright Infraignment, 1990. Esse jogo foi criado pelo co-fundador da ID Software, John Kermit. Ele é um protótipo do Super Mario Bros. 3. O jogo foi apresentado para a Nintendo, mas acabou sendo recusado. Enfim, essa demo apresenta Dangerous Dave no lugar de Mario. Mario is Missing, 1992. O jogo é a primeira participação solo de Luigi. Portanto, na história ele sai em busca de Mario, que está desaparecido. Diferentemente do primeiro jogo da lista, isso funciona muito bem no computador. Por fim, sua qualidade é ainda melhor do que a versão original para o Super Nintendo. Electric Crayon 3.1 Super Mario Bros. Friends, 1992. Esse jogo é uma parceria da Nintendo com a Electric Crayon, marca de revistas para colorir. Nele, os personagens de Mario aparecem interpretando várias profissões em imagens para colorir. Em conclusão, o jogo é mais educativo e direcionado ao público infantil. Mario's Time Machine, 1993. Nesse jogo, Mario viaja pelo passado como uma máquina do tempo. Assim, os jogadores conseguem escolher qual época e ano querem visitar. Além disso, você pode interagir com alguns personagens históricos e até mesmo pegar ovos de dinossauros. Mario's Game Gallery, 1995. Aqui, você encontra uma coletânea com 5 jogos, sendo eles de cartas, dados e tabuleiros. Entretanto, todos para computador. Mario & Luigi, 2001. Essa aventura também não é oficial, mas ficou bastante conhecido. Em resumo, ele é um remake do primeiro Super Mario Bros, porém com todo o visual repaginado. E responsável pelo jogo, o Erig Software, posteriormente, os transformaram em um original. Chama-se Super Angela. Enfim, gostou da matéria? O Mario Bros foi um marco na vida da gente. Claro, até hoje faz sucesso e funciona para todos os consoles. Existe várias versões para todos os consoles da Nintendo. Comente aqui embaixo. Se você gosta de assuntos e curiosidades relacionados ao mundo do game e achou esse conteúdo interessante, dê um joinha e se inscreva aqui no canal. Dessa forma, você estará ajudando esse vídeo a criar relevância aqui no YouTube. Valeu! Fiquem ligados! Teremos vídeo novo toda semana. E até o próximo vídeo. Valeu!